A província de British Columbia entrou na última quarta-feira em estado de emergência na sequência de uma tempestade que já provocou uma morte e cortou as ligações rodoviárias e ferroviárias na região. O prémier John Horgan descreveu a calamidade como a pior tempestade dos últimos 500 anos. As Forças Armadas Canadianas estão a ser mobilizadas para ajudar milhares de residentes desalojados que ficaram encurralados desde que a tempestade atingiu a região no domingo passado. Em visita a Washington, nos Estados Unidos, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, prometeu assistência à população atingida pela catástrofe, que já provocou uma morte num deslizamento de terras. A gente já falou com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, As autoridades prevêem, contudo, o número de mortes vem a aumentar nas próximas horas. A gente já falou com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau,